Cristian, conta um pouco sobre os projetos que a VL tem feito em Internet das Coisas. Internet das Coisas, na logística pesada, é de fato um tema bastante amplo. Nós temos privilegiado os assuntos relacionados a ganhos de produtividade e manutenção preditiva junto às nossas locomotivas, aos ativos mais pesados da ferrovia, e explorado outras possibilidades relacionadas à integridade de carga, monitoramento de qualidade dela dos pontos de origem aos pontos de destino. Hoje são projetos pilotos, provas de conceito, como vocês têm trabalhado o cronograma desse tipo de implementação? Eles ainda estão em uma fase embrionária, de identificação de quais são os benefícios esperados, as dores efetivamente que o negócio tem, para que haja o próximo passo que é uma POC. Então hoje é de estruturação efetivamente do que queremos obter como resultados, já olhando alguns parceiros para iniciarmos POCs. Olhando no longo prazo, quais são os impactos e benefícios que você acha que a incorporação de sensores ou trabalhar a Internet das Coisas da maneira mais ampla, com análise de dados, transformando isso em informação, pode ter para o segmento de logística? A agilidade na tomada de decisão. Nós, de fato, geramos muitos dados, que hoje não são percebidos como relevantes, e a correlação entre eles pode nos dar insights extremamente importantes para decisões mais rápidas e mais assertivas. Não somente na parte de manutenção dos ativos, que é super importante no nosso setor, mas também na oferta de produtos e serviços para os nossos clientes. Eu lembro que em ferrovias, em locomotivas, o uso de sensores, às vezes até RFID, já vem de alguns anos, para você fazer toda a análise de trilhos, entender quando a locomotiva precisa fazer revisão. Como isso evoluiu? E o que a gente tem no curto prazo para melhorar? De fato, principalmente o uso de RFID é algo já bastante disseminado na indústria. O que a gente está falando hoje é de manutenção preditiva, é identificar comportamentos, modos de operação dos equipamentos críticos embarcados, que podem gerar uma falha e essa sem comprometer um trajeto, um transporte. Então, as iniciativas são voltadas justamente para a antecipação desses fatores, a troca antecipada, para garantir a alta disponibilidade dos ativos e redução de custos. Uma composição parada no meio de um trilho, ela provoca não somente o impacto daquele transporte, mas dos que estão atrás. Você não tem a alternativa, na maior parte dos casos, com linhas que a gente chama de singelas. Então, elas acabam tendo um impacto bastante grande na movimentação de cargas como um todo. Então, evitar isso é fundamental na produtividade do negócio. Quais são os entraves hoje para expandir projetos de IoT? Telecomunicações, falta de padronização? Eu acho que a gente ainda tem vários desafios. A falta de padronização é uma. Em POCs, isso é muito mais simples. Mas, para você colocar isso em larga escala, sem dúvida alguma, as consequências disso em segurança da informação e, principalmente, a proteção desses devices, que passam a estar embarcados para eles não serem hackeados ou não serem invadidos, é um deles. O outro é um mindset voltado para uma nova forma de trabalho, onde você sai de uma engenharia, vamos chamar assim, tradicional, olhando fatores já dominados no mercado, em todos os ativos, para algo que é exploratório, correlacionando eventos que hoje não são percebidos como relevantes. Então, acho que é uma nova forma de pensar e tem outro lado, claro, com os desafios de padronização, de implementação efetivamente. Obrigado, gente.